Tá funcionando e tal, você manteria. E se você mantém, qual seria o seu trio de zagueiros? Bom, eu acredito que o Cruzeiro pode jogar sem esse trio de zagueiros. Eu acho que o problema do Cruzeiro talvez seria o meio campo ali, encontrar esse meio campista. Mas agora a gente já tem informação que o Canezinho está voltando, né? O Canezinho já foi, já está treinando aí também. Acho que é um jogador importante para isso, porque o Cruzeiro dentro da construção tática hoje talvez não tenha esse armador que realmente poderia ligar esse jogo, ao invés de trabalhar mais com os alas. Então talvez para mim, liberar os alas, eu manteria uma dupla de zaga, pelo menos para mim ainda. Mas eu acho que ele deu uma estabilidade maior também com isso. Mas para mim, eu acredito ainda que o Cruzeiro pode jogar apenas com dois zagueiros. E aí sim que entra aquela questão, porque o Brock está ficando um pouco mais ali, com outras funções dentro desse esquema, mas para mim, eu jogaria ainda com o Zé Ivaldo e com o Oliveira. Então você não acha que vale a pena? Não, não. Nesse momento eu acho que o Cruzeiro deveria buscar mais esse esquema com dois zagueiros aí, só e manter mais um homem de meio campo e tentar liberar essa criação do Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro às vezes cria, mas falta uma qualidade, talvez uma cabeça pensante, talvez investir mais no Canezinho, que está até passando aí na nossa tela aí. Acredito que o Canezinho pode ser esse homem para ajudar esse meio campo do Cruzeiro nesse momento. Ô André, o André vai mostrar, já chegou o Gilson Clay, daqui a pouco nós vamos mostrar. O que você falou aí, André? Repete para mim aqui, por favor. Ah, tá. O André está perguntando sobre a ausência do Leonardo Paes. É, com o Leonardo Paes fora, né, que ele se sentiu incômodo no jogo contra a Chapecoense, acredito que a oportunidade é do Giovanni, né, é o momento do garoto, acho que o garoto deve entrar, tem aquela questão também aí, né, dessa vitalidade que ele trouxe para o time, e aquilo que a gente disse sobre dar sequência para os jogadores. Então aproveitar esse momento do menino e colocá-lo para jogar. É uma partida difícil? É, contra o Grêmio, é o líder da Série B também, é o adversário mais importante que o Cruzeiro vai encontrar nesse caminho, mas eu colocaria o Giovanni para jogar, acho que ele tem essa possibilidade. Rapaz, eu acho que esse é um aspecto que eu entraria com três zagueiros. Contra o Grêmio? Contra o Grêmio. Porque é o seguinte, ontem meu irmão Léo Gomis estava dizendo exatamente sobre isso, do risco que é o Cruzeiro atacar, principalmente com muita gente, o Grêmio. E o Gomis chamava atenção para uma transição muito rápida e muito bem executada, por jogadores velozes e muito fortes, e que o Cruzeiro poderia ter problemas caso não deixasse um pouco também a bola com o Grêmio. É, e a responsabilidade de um menino desse, né, de entrar na lateral, né, você ter no três zagueiros, você tem ali um resguardo por trás dele, que pode fazer essa cobertura, ele tem uma tranquilidade, os volantes também. Eu imagino que, ah, mas o Cruzeiro está jogando em casa, mas é porque eu acho que tem que ter uma cautela, tem que ter um respeito, é um jogo chave para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha do Grêmio, ele pega uma moral, Everton. Você é louco, mas o Pessolano não tem isso muito de garoto não, né, porque contra o Atlético, por exemplo, ele já colocou Vitor Roque, Daniel Júnior. Tudo bem, mas eu imagino assim, contra o Atlético era mais um experimento, porque é campeonato mineiro, né, cara. Agora, contra o Grêmio, valendo os três pontos do jeito que está, eu não sei, eu acho que eu, no lugar dele, eu seria mais cauteloso, montaria os três zagueiros ali, já que eu vou ter um jogador mais inexperiente, vamos dizer assim, na lateral, para não ter uma carga muito em cima dele, sabe. Primeiro eu vou pensar na defesa, cara. Vamos defender aqui, porque o Grêmio é um time que a gente sabe como é o jogo do Grêmio. E eu também atuaria com três zagueiros contra o Grêmio. Cautela. E aí exploraria lá na frente o Edu, colocava um pessoal de velocidade. Quem que é o seu trio de ataque? Ou a sua dupla, dependendo da formação? Não, o meu vai no trio mesmo. Acredito que o Cruzeiro hoje tem que jogar com o Jajá, com o Daniel Júnior e com o Edu. Eu acho que o Luvanor é o bom jogador para entrar, talvez, na segunda etapa. Eu acho que o Daniel Júnior tem que dar mais, ele tem uma criatividade maior e é um jogador que, para mim, tem uma possibilidade de crescimento maior neste momento. E o Jajá é muito driblador, acho que é um jogador de velocidade que pode emplacar mais. E o Luvanor, eu acho que ele vai entrar no segundo tempo, vai dar certo. Canezinho voltou a treinar, daqui a pouco a gente fala disso, porque agora o vídeo chegou aqui. A gente faz é na hora.